Porque o novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ele deu ontem a primeira coletiva de imprensa no cargo de ministro da saúde. Entre outras coisas, ele afirmou durante essa coletiva que vai acelerar a vacinação no Brasil, que em curto tempo deve triplicar a velocidade da vacina. Hoje, em média, são administradas no país 300 mil doses. Na segunda-feira da semana passada, sua excelência me convocou ao Palácio do Planalto e me incumbiu com a missão de gerir o sistema público de saúde do Brasil, o Ministério da Saúde. É uma grande responsabilidade assumir a gestão do Ministério da Saúde em qualquer circunstância, especialmente num momento como esse. O presidente entendeu que deveria ter um médico à frente do Ministério da Saúde. A medicina é uma profissão milenar e os instrumentos que usamos para exercer a medicina é a ciência e o humanismo. Resumindo, eu quero dizer para vocês que o compromisso número um do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Lá, há um século atrás, houve a revolta das vacinas. As pessoas tinham receio de vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. O Brasil já é o quinto país em aplicação de vacinas. É verdade que nossa população é muito grande e que precisamos avançar. Nosso país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente. Tem tido êxitos em cima de êxitos. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação. Para um milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível. Eu digo a vocês que é plausível. Temos condições até de ampliar ainda mais. Não quero me comprometer porque precisamos buscar mais vacinas. E nós temos a indústria de vacinas nacional, a Fiocruz, com a Biomanguinhos, o Instituto Butantan e ainda as outras vacinas disponíveis que vamos, com certeza, buscar. São 37 mil postos de vacinação em todo o país. Então, precisamos acelerar esse programa de vacinação. Outro ponto, para que fique bem claro. O senhor presidente da República me deu absoluta autonomia para indicar o secretariado do Ministério da Saúde. E eu o fiz buscando as melhores pessoas para que nós tenhamos maior sucesso na concretude das políticas públicas. Nossa secretaria executiva será exercida pelo doutor Rodrigo Castro, funcionário de carreira do Ministério da Economia, que tem uma expertise grande em gestão. A nossa secretaria de atenção à saúde especializada, a SAES, será exercida pelo doutor Sérgio Ocani, diretor executivo do Instituto de Traumato-Ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós estamos agora com um firme propósito e essa é uma providência do momento de instituir uma secretaria especial para o combate à pandemia da Covid-19. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia, porque nós sabemos que além da pandemia as pessoas continuam tendo doenças cardiovasculares, as pessoas continuam tendo câncer e outros males que nos espreitam no nosso dia a dia. E o Ministério da Saúde precisa continuar atendendo todos esses pacientes. Então, a Secretaria Especial de Combate à Pandemia vai funcionar 24 horas por dia. Eu, como médico que até ontem estava na assistência, estou acostumado a trabalhar 24 horas por dia e a sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. Então, vamos fazer isso e eu peço um voto de confiança de todos os senhores. São várias ações que precisam ser implementadas. Uma delas é a forte parceria com as instituições científicas, com as sociedades científicas, com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho Federal de Enfermagem, com o Conselho Federal de Fisioterapia e dos demais profissionais de saúde. O Ministério da Saúde é a casa de todos os profissionais de saúde que vivem na lei de diária e nós os acolhemos com muito entusiasmo. Desde que foi anunciado para comandar a pasta, é a primeira vez que a nação vê o novo Ministro da Saúde se reportando e é importante ouvirmos esse pronunciamento, a questão da intenção do estabelecimento de parcerias com a comunidade científica, com as instituições, com todos aqueles que podem atuar nesse cenário, nesse contexto de combate à pandemia. E principalmente falando da vacina de uma forma positiva, porque até então é a esperança que a gente tem de poder ter uma economia voltando ao normal, de nossos padrões sociais também. Essa coletiva do novo Ministro da Saúde aconteceu após uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e representantes dos três poderes. E ela ficou definida a criação de um comitê nacional que deve nortear as ações contra a Covid-19 de forma integrada. O grupo terá reuniões semanais com o presidente e os chefes da Câmara e do Senado, entre outros membros. A coordenação com os governadores dos estados e do Distrito Federal será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que receberá as demandas e encaminhará ao comitê. Ao fim da reunião, o governador Wilson Lima, que foi um dos governadores que participou do encontro, falou sobre o encontro. Eu fiz um apelo ao presidente da república que haja agilidade no processo de compra de vacinação e que a gente tenha a disponibilidade da maior quantidade possível de doses. Que haja também um equilíbrio entre a proteção da vida e a flexibilização das atividades econômicas, porque as pessoas precisam também continuar com o seu emprego, precisam também continuar garantindo o sustento de suas famílias. E sobre o lockdown, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu que não deve incentivar e que a saída é conscientizar a população das medidas sanitárias que precisam ser tomadas para frear o contágio pelo coronavírus. Quem quer lockdown? Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitam lockdown. Até porque a população não adere ao lockdown. Vamos aqui, vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras, precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. Então, essa comissão vai ser instalada, ela é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, que é um homem de grande estatura, duplamente, e tem um espírito público em contexto. E vamos buscar, com os governadores, com os prefeitos, norteado com o apoio e a orientação do Ministério da Infraestrutura, que cuida da questão dos transportes, quais são as melhores formas de buscar políticas de distanciamento social que sejam adequadas.